O Barcelona nas últimas temporadas vem acumulando decepções atrás de decepções, time mal gerido, eliminações precoces na Champions League e muito mais. Por isso, hoje, estamos aqui novamente para reconstruir o Barcelona. Isso é engraçado, porque eu sempre faço esse vídeo e sempre com o Barcelona. Por quê? Porque eu gosto do Barcelona e quero que o Barcelona melhore, mas ultimamente na vida real ele não vem melhorando. E de início a gente tem esse elenco aqui, a gente vai dar uma mexida nele, a gente vai negociar alguns jogadores e vamos contratar também outros bons jogadores para dar uma fortalecida no Barcelona. E para ajudar a contratar os jogadores, a gente teve uma injeção aqui de 1 bilhão de euros no orçamento para contratação, que é ótimo. E depois de muitas contratações, Locatelli, Saka, Kanté, Gavardjol, Williams, Martínez e Leão, viemos para isso, fizemos uma reforma forte no Barcelona. Então o time titular, por enquanto, tem Rafa Leão na esquerda, Lewandowski no ataque, Saka na direita, De Jong e Pedri, Kanté, ele mesmo. O brabo Kanté veio aqui como volante, Gavardjol na lateral esquerda, mais marcador, Condé e Araújo na zaga, Cancelo que está emprestado aqui, vai continuar essa temporada para ajudar o Barça e o Ter Stegen no gol. O banco de reserva, então, tem o atacante, vou chamar ele de Gil, não sei como é o nome dele. O Nico Williams, que o Barcelona quer contratar na vida real, Rafinha continua, Gavi, Balde, Locatelli para ser reserva do Kanté. Temos o Christensen e esse Martínez, que é lateral direito e veio do Girona. Alguns jogadores também foram embora, como o Sérgio Roberto foi embora para a Inter de Milão por 15 milhões de euros. O Forte, uma promessa aí, também vazou. O Barci, que é outra promessa, foi embora. Ferran Torres foi para o Liverpool por 73 milhões de euros. E o tal do Fermin foi embora para a Inter de Milão. Com isso, tivemos aí um gasto de 653 milhões de euros em contratações e tivemos um ganho aí de 252 milhões de euros em vendas e também em ganhos como vendas de camisa. Vendas de jogadores, vendas de camisa, basicamente. Olhando ali no gráfico, né? O lado verde é o que a gente ganhou, o vermelho foi o que a gente gastou, só para você ter uma ideia. A gente ainda continua com 600 milhões. A injeção de 1 bilhão, mano, vale muito. Mas é claro, uma reconstrução do Barcelona tem que ter o cara do Barcelona. A gente vai trazer de volta, simplesmente, Lionel Messi. A gente vai usar uma tática especial para jogar, já que ele já não é aquele ponta que tem muita velocidade. Então, muito bem-vindo de volta, Messi. Então, basicamente, a gente tem essa tática padrão que o time vai jogar. Porém, quando a gente quiser usar o Messi titular, teremos essa. Que aí entra o Locatelli titular junto com o Kanté para sustentar ali o Messi e o Messi não precisar voltar. É uma tática um pouco mais defensiva para deixar o Messi livre. Basicamente, é isso que muda. Um tem um meio campo mais de construção, o outro tem um meio campo com o Messi, que joga muito. Mas aí a gente tem que ter dois volantes ali de marcação. E é claro que o nosso objetivo desse vídeo é ir o mais longe possível na Champions League. Bom, o nosso grupo da Champions é esse aí, tá? A gente vai fazer uma estreia contra o time mais fraco na nossa casa. E para isso, a gente vai com o Messi de titular. Estreia feita, 2x0, Saka e Lewandowski marcaram. Começamos bem na Champions. Não foi um amasso, mas vencemos. Agora a gente vai pegar o Porto, fora de casa. Então, a gente vai com esse time, mas o Lewandowski está muito cansado. Então, o Lewandowski vai começar no banco. E o nosso atacante aí, que chegou a pouco tempo, vai ser titular. O Barça consegue uma belíssima vitória, tá? 2x1, começa na frente com Saka. O Galeno empata e o De Jong faz o gol da vitória. O jogo agora é contra o Shakhtar. O Shakhtar só tem um pontinho na Champions até o momento. Vamos com o Messi. E? Empate. Tá, o Saka tem feito muito gol. Ele empatou o jogo. A gente saiu perdendo e o Saka, então, garantiu um pontinho. A gente teve o segundo tempo inteiro para virar o jogo e não conseguimos. No jogo de volta, então, a gente perdeu para o Shakhtar, fora de casa, por 2x1. 4x1 contra o Porto. Belíssima partida dentro de casa. E finalizamos vencendo o Royal por 3x1 fora de casa. Com isso, garantimos a primeira posição do grupo com 13 pontos. E caímos contra o Napoli nas oitavas de final da Champions. O Saka é o destaque do time até o momento com 10 gols, sendo que 6 deles foram na Champions League. O Rafa Leão também vai muito bem com 10 gols, porém 8 na La Liga e 2 na Champions League. Lewandowski tem marcado bastante gols, a maioria na La Liga. Pedra aparece aqui, De Jong e outros. De Jong, inclusive, é o líder de assistência com 5 assistências. O Messi tem 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. Apesar de não ter números incríveis, o Messi está ali porque ele é o Messi. Então, só de ter ele ali já é diferente, entendeu? Já traz um espírito vencedor para o time. E, bom, o artilheiro isolado da Champions é o Harry Kane com 9 gols. Depois vem o Haaland, o Doku e o Saka parece bem colocado. Bom, dando uma geral no nosso time, o Lewandowski já está perdendo classificação geral por conta da idade. De Jong aqui está com menos 1, não sei porquê. E o Messi é outro que tem perdido aí classificação geral também por conta da idade. Mas a maioria dos jogadores tem tido uma boa evolução. O Saka já está com 87, o Rafa Leão já está com 87. O Pedri chega com 85, o Kanté não cai, continua com 85. Isso é ótimo porque o Kanté é muito bom jogador, muito bom marcador, né? Apesar de ter só 85 de classificação, eu falo só porque a gente tem outros volantes talvez com uma classificação geral maior. Se a gente pegar aqui os status dele específicos de marcação, são excelentes, tá? Então ali, ele tem reação, interceptação, agressão, defesa, carrinho e também tem até a interceptação, tudo muito alto. Então por isso que ele é o nosso volante titular e é ótimo que ele não esteja caindo aí de classificação geral. O Araújo também ganhou, o Condé também, o Gavardiol e o Cancelo continua com 86. Os reservas, a maioria deles também acabaram evoluindo, tirando o Locatelli e o Messi, como eu já disse. O Rafinha está aqui meio que descanteio e o Martínez, lateral direito, também já até deu uma evoluída. Mas é agora que o bicho pega. Oitavas de final, o primeiro jogo vai ser na Itália contra o Napoli, vai ser bem complicado. A gente conseguiu uma vitória excelente, olha isso, mano. Rafa Leão fez o primeiro e o Gil ali fez o segundo. O Simeone acabou diminuindo, se o Simeone não tivesse feito, a gente teria encerrado com 2x0. Seria uma grande vantagem. Então o jogo de volta não tem porque a gente mexer no time, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Bora lá para a nossa casa 3x1. Excelente resultado, o Gavardiol fez, o Simeone acabou empatando. Ele perdeu um pênalti, que foi ótimo para a gente. E no segundo tempo, Rafa Leão e Saka acabaram com o Napoli de vez. Sete finalizações contra três, mais posse de bola, o Barça está no caminho certo. Uma boa vitória em cima do Napoli, a gente passa para as quartas de finais. E agora a gente pega o Porto, o time que estava no nosso grupo. Foi o melhor aí, olhando os outros adversários. O time está muito bem para a partida, mas o Pedro está suspenso. Com isso, o Gavi vai entrar no lugar dele. E o jogo é fora. Difícil, 2x2. Vai, não perdemos pelo menos. Varela fez o primeiro. O Gavardiol acabou empatando. O Taremi fez o segundo. E no final, o Saka. Sempre ele. Aí acaba empatando a partida agora desse dia em casa. Agora o Pedro volta para o time titular, cumpriu a suspensão e a gente vai para cima do Porto. É vencer ou vencer, rapaziada. 2x0. Esse time que a gente montou está bom demais. Rafa Leão fez o gol e o Christensen entrou aí no lugar do Araújo e fez o dele também. 2x0. Passamos para a Semi. Confesso que já estou feliz. Poderia terminar por aqui. Chegamos em uma Semi final de novo, né? A gente conseguiu aí trazer o Barcelona para cima. Isso que a gente nem olhou ainda. A La Liga. Mas é agora que o bicho pega. A gente passou para a Semi e vamos pegar o Atlético de Madrid. Do outro lado, Inter e City, sendo que o City no primeiro jogo já meteu 3x0 para cima da Inter. O time está bem descansado, está todo mundo bonitinho para a partida. Mano, a gente tem que pelo menos conseguir um empate nesse primeiro jogo. Foi 3x1. Que isso? Um show de Lewandowski. Então o Saka abriu o placar, depou, empatou as 40. Lewandowski aos 68 fez 1 e o Lewandowski aos 84 fez o seu segundo e fechou 3x1. Sendo que o jogo foi muito complicado. Olha a aposta de bola. Eles tiveram um pouquinho mais, 5 chutes para cada. Sendo que a gente teve 5 chances e eles tiveram 4. E é o jogo de volta então, hein? Mano, é manter. É manter. O time está bem, o time está na pegada. Está todo mundo tranquilo. Tem alguns jogadores cansados. Espero que isso não seja um problema, hein? A gente está com uma boa vantagem. Por isso que eu não vou mexer em nada. A gente consegue um empate agregado da 4x2. Começamos aí perdendo. O Griezmann fez o primeiro. E o Kanté. O Kanté, além de ser um bom defensor, agora ajudando lá na frente, fazendo gol com isso. Estamos na grande final. Pode comemorar a torcedora do Barcelona. Nossa reconstrução deu certo. Agora falta fechar com chave de ouro. E quem chegou na final foi o Manchester City. Cara, é uma final bem complicada. O City teve 16 pontos na fase de grupos, tá? Não teve nenhuma derrota. Enquanto o Barcelona terminou com 13 pontos. Apenas uma derrota. Nas oitavas, então, o City acabou eliminando o Real Sociedad. Enquanto o Barcelona tirou o Napoli. Quartas de final, então, a gente eliminou o Porto. E o City tirou o Bayern de Munique nos pênaltis. Na semifinal, eles tiraram a Inter por 7x1 no agregado. Enquanto a gente tirou o Atlético de Madrid. O artilheiro isolado ainda é o Harry Kane. E ninguém vai alcançar ele. A não ser que o Saka faça de tudo nessa final e consiga passar. O Saka está em terceiro com três gols. Uma grande contratação, uma contratação realmente, mano, perfeita. Que ele está desempenhando muito bem na Champions League. E olhando aqui na assistência, o Foden é o grande destaque com seis. No Barcelona, o melhor colocado aparece o Saka com quatro assistências. Que temporada do Saka. Vale lembrar que o Haaland do City também está bem na artilharia com oito gols. Porém, nem tudo são boas notícias. Pedri e Condé estão fora da grande final. Que droga. Então, a gente vai de Gavi no meio campo central. E na zaga vai ter que ser o Christensen. No lugar do Pedro aqui no banco, a gente vai botar o Rafinha. E o Martínez entra no lugar do Condé. Então, esse é o time que vai para a final. E bom, estamos aqui assistindo. E acompanhando a partida dessa câmera aqui. Vamos ver se o Barça vai conseguir de fato aí conquistar a Champions League novamente. E olha só, o Lewandowski já chegando. Opa, estamos reclamando aí que foi pênalti, seu juiz. E olha só, quem começou primeiro bem foi o Barcelona. Lewandowski recebeu um lindo passe. Tira do goleiro. E abre o placar na grande final. O atacante aí começa ajudando demais o Barcelona. Depois do gol, o jogo ficou um pouco complicado. Mas olha só, o Barcelona ainda conseguia achar oportunidades até que Lewandowski correu e fez o segundo. Mais uma vez o replay. Olha como ele levou bem na velocidade. Quem diria, hein? Lewandowski brilhando demais nessa grande final por enquanto. Sendo o grande protagonista. 2x0 e vamos pra mais. Segundo tempo começou e o Barcelona foi pra cima. Primeiro o Rafael Leão quase fez. E depois o Araújo de cabeça também quase fez. O Ederson salvando muito o City. Sensacional a defesa. O que ninguém esperava era que Lewandowski se atacaria de novo. Ele recebe um passe e finaliza tirando o Ederson. E assim faz o seu hat-trick na grande final. E 3x0 pro Barcelona contra o City. Que partida de Lewandowski, amigos. E já nos acréscimos no segundo tempo, o City consegue fazer o seu golzinho de honra com o Doku. Girou, finalizou e guardou. Mas já não dava tempo de mais nada. Porque o Barcelona vence por 3x1 e conquista a Champions League. Conseguimos. Reconstruímos o time e trouxemos a glória de novo. É indescritível. É um momento de felicidade, de satisfação com o próprio trabalho. Aí a rapaziada do Barça em direção ao bódio. Loucos pra segurar a taça de campeão da UEFA Champions League. Olha que conquista. Mais uma pra ponta do Barça. É agora. Vamos ver o primeiro caneco. A hora em mudar. A Barça é sua, porém. O Barcelona é o grande campeão da UEFA Champions League. Que grande momento pra esse grupo. O Grame tem que aproveitar cada segundo da festa. Com o título da Champions confirmado. Vamos dar uma olhadinha nos outros campeonatos. Começando pela La Liga. E olha só. O Barça conseguiu também conquistar a La Liga. 87 pontos. 27 vitórias. 9 empates. 3 derrotas. 93 gols marcados. Tomou 42. E teve o melhor saldo positivo que campanha na La Liga. Na Supercopa da Espanha aqui. A gente foi até a final. Mas acabamos perdendo para o Real Madrid nos pênaltis. Já na Copa da Espanha. O Betis foi o grande campeão. E o Barcelona chegou apenas nas oitavas de final. Acabou sendo eliminado para o Leganés. Aqui foi tristeza. O destaque do time na La Liga foi o Rafael Leão com 23 gols marcados. Porém o artilheiro foi o Campos do Sevilha com 30 gols marcados. Que isso. Já na assistência aqui o Guruzeta foi o grande assistente. Enquanto o Leão também foi muito bem com 11 assistências. Na Champions League então o Kane confirmou a artilharia. Em segundo lugar ali o jogador da Inter em terceiro. O Saka na assistência também confirmou com o Foden. O grande destaque então foi o Rafa Leão nos gols marcados. 28 em 54 partidas. Em segundo lugar ficou o Saka com 26 em 49 partidas. E em terceiro o Lewandowski com 24 em 42 partidas. Ou seja, o ataque produziu demais amigos. Mas muito gol marcado o trio de ataque fez. E na assistência o grande assistente foi o Rafa Leão com 14. O Saka ficou em segunda e depois vem de Jong. E na volta do Messi então ele marcou dois gols e uma assistência só em 18 partidas pelo Barcelona. Mas foi campeão da Champions e da La Liga novamente. Então assim acabou o nosso time aí nessa reconstrução do Barcelona. O que vocês acharam? Deu bom demais hein? Fizemos uma boa reforma. Claro, o dinheiro ajuda demais. Mas espero que o Barcelona consiga também na vida real voltar aos trilhos. Tamo junto e até mais.